A festa vai de 5 a 13 de agosto. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o Padre Geraldo Magela. Padre, qual que é o significado dessa festa e por que comemorá-la? Nós estamos celebrando nesses dias, ou vamos celebrar nesses dias, a glorificação de Nossa Senhora. Ela tendo participado da vida de Jesus em todos os momentos, de maneira especial no momento da sua paixão, agora é glorificada. Então nós celebramos essa verdade de fé, na qual nós católicos acreditamos, que Nossa Senhora foi a primeira a entrar no céu, a primeira a ter a vitória de Cristo sendo manifestada na sua vida. Então isso é a festa da Assunção de Nossa Senhora. Nós temos a novena, onde vamos meditar sobre vários aspectos da vida de Maria, da ótica do tema da fé, nós estamos no ano da fé. No dia 14 de agosto, vamos fazer o trânsito de Nossa Senhora, o momento da... nós lembramos da sua morte, da sua despedida deste mundo. E no dia 15, vamos celebrar a sua glorificação em corpo e alma no céu. Ela foi coroada por Deus como rainha do céu e da terra. Agora, quem são os organizadores da festa e a parte musical está a cargo de quem? A festa é promovida pela confraria de Nossa Senhora da Boa Morte, já há quase 300 anos. E nós temos a participação da Lira São Joanense. E nós temos uma riqueza musical muito grande. Talvez uma das novenas que tem a maior variedade de composições musicais, Padre Zé Maria Xavier e tantos outros compositores. Então é uma novena muito rica, musicalmente falando. Imagens João Vitor, Douglas Caputo, para o Jornal Regional.